dos partidos políticos, das entidades da sociedade civil, fazendo parte de um calendário unitário. Hoje é sábado, 20 de fevereiro, sindicatos, partidos comunistas se reúnem aqui, perdão que tá calor, se reúnem aqui na Mandacaru, na Avenida Mandacaru, próximo à antiga PUC, no balão da antiga PUC, para um protesto, pedindo vacina para toda a população. Agora nós vamos falar com o professor Edmilson Aparecido da Silva, que é um dos sindicatos que está à frente dessa manifestação. Quais são as motivações dessa carreata hoje aqui na cidade de Maringá? A nossa luta é para que tenhamos vacinação de verdade. Nós defendemos sempre a ciência e exatamente por isso sabemos que só a vacina de pelo menos 70% da população vai garantir a imunização que precisamos. E nós temos hoje uma vacinação de faz de conta, onde só 4% da população foi vacinada, já faltam vacinas e nós estamos nas ruas hoje e amanhã no Brasil inteiro para fazer a denúncia, para cobrar prefeito, governadores e todos os políticos de que precisamos da vacina. chega de nos enrolar, chega de mentiras e de só propaganda. É necessário se investir, investir pesado, porque isso salva vidas. Nós vimos nas redes sociais bastante manifestação dessa carreata, mas infelizmente hoje a gente vê pouca participação da população. O que acontece? Todo mundo quer a vacina, mas na hora de manifestar pelos seus direitos, a população não participa. Bem, a gente tem até uma piadinha interna contada hoje de manhã, que até isso parece que o governo está nos ajudando, atrapalhando, na verdade, que até a gasolina não para de aumentar. Mas o que acontece é o seguinte, nós fazemos, dentro dos movimentos populares, do movimento sindical, experimentações. E experimentamos no domingo, no dia 31, teve uma grande adesão e estamos fazendo hoje. Vamos ver, se não der certo de sábado, fazemos a próxima em outros dias, porque infelizmente isso é um movimento. Nós não vamos poder parar com simplesmente um movimento de rua. A nossa ideia é estar fundando um comitê pró-vacina aqui em Maringá, estimulando também essa discussão e essa luta no Paraná e no Brasil inteiro, porque é necessário organizar toda a classe trabalhadora, toda a comunidade, para que a gente possa avançar nessa imunização. Uma das coisas que a gente tem acompanhado, não só em Maringá, mas também em todo o estado, é a história, por exemplo, do vacinômetro. Maringá é a cidade que recebeu 20 mil vacinas, mas todo dia a gente ouve falar, hoje foram vacinados 30, hoje 50, hoje 200. Quando, na verdade, o que importa é a quantidade que é aquela que nós recebemos, são sempre aquelas 20 mil, muito pouco, para a nossa realidade e para a realidade de todo o país. O senhor acha que isso ajuda também a dar uma sensação de tranquilidade, se imaginando que se tem vacina, quando, na verdade, não existe vacina. Não temos, Maringá esgotou já as vacinas essa semana. Sim, a gente tem conversado com a população e o que a gente percebe é que a população já está também atenta e percebendo que não existe vacina para todo mundo. A preocupação é grande. A gente vê também a preocupação com relação à transparência. Queremos uma lista de quem foi vacinado, se realmente era da prioridade, se estava na vez, porque as soluções públicas, elas precisam ser coletivas e precisam ser transparentes. Não dá para ser feito desse jeito. A Câmara aprovou, né? Na verdade, a Câmara de Maringá essa semana, a Fura Filas tem multa na cidade de Maringá. Já sabemos de 15 casos, infelizmente, aqui na nossa cidade. Então, mas é muito pouco. É necessário abrir isso, é necessário ter no site. A Prefeitura, a Câmara de Vereadores tem informação, redes sociais, tudo. E por que não abre? Queremos saber, foi 200, foi 1.000 pessoas, foi 5.000? Quais são os nomes? Qual o critério? É necessário. E a gente lamenta demais até essa discussão, porque a questão dos Fura Filas mostra também uma falta de caráter, mas também mostra um desespero em que a gente fica mitigando por miséria. 20 mil vacinas significa só uma garantia de 10 mil pessoas imunizadas em Maringá. Isso é uma miséria. Nós temos as UTIs lotadas no sistema privado. do público está chegando à exaustão também. É necessário um investimento pesado em vacinas. E a gente está aqui na rua para poder estar denunciando isso e pedindo o envolvimento mesmo dos políticos e de toda a comunidade nessa campanha. Muito obrigada. E vamos acompanhar aí agora a carreata que deve partir nesse momento, né, Edir? Sim, daqui a instantes estamos partindo. Tá bom? Muito obrigado. Bom trabalho. Até mais. Então, a gente vê aí alguns carros, são poucos, como eu comentei com o professor Edmilson, né, uma cerca de 20 carros, uma média aí de 60, 80 pessoas que estão participando dessa carreata para gritar e pedir vacina para todo mundo já imediatamente. E também questionam a questão do presidente da república. Eles são claros nas faixas, como você pode ver, vacina já gratuita e para todos e fora Bolsonaro. São essas as motivações dessa carreata aqui na cidade de Maringá, hoje, sábado 20 de fevereiro. Bom, e para você que chegou agora, nós estamos ao vivo aqui no Mandacaru, na praça conhecida como Praça Bola de Neve, antigas instalações da PUC. E daqui a um pouco parte essa manifestação, esse protesto pedindo vacina para todos e pedindo também a renúncia do presidente da república. É uma iniciativa de grupos de esquerda e é liderada pelo sindicato Sintemar. Faz muito calor e naturalmente, numa tarde de sábado, fazendo bastante calor, o número de pessoas aqui pode-se dizer até que é expressivo. Estamos aguardando aqui a saída da carreata. Qualquer momento parte a carreata aqui. Essa carreata que deve percorrer aqui a zona norte da cidade, não deve prosseguir para outras regiões. Vamos procurar descobrir aí para onde é que vai. Só para vocês se localizarem, nós estamos em frente aqui à igreja Bola de Neve. E é aqui nesse estacionamento, nessa área não urbanizada ainda, que liga a praça à continuação dessa avenida, que acontece. E, portanto, a saída aqui da Praça Vitor Rodrigues Martins, muito conhecida como Praça Bola de Neve e vai subir em direção ao Império do Sol, Jardim Paris, Jardim Santa Helena, Parque das Palmeiras. Em resumo, toda aqui a zona norte até chegar lá na zona 7, nas imediações bem próximas do terminal urbano. Está para sair aqui a carreata, então, essa carreata pedindo vacina, vacina contra a Covid, vacina para todos. Maringá recebeu apenas 20 mil vacinas, são poucas vacinas. Aliás, o município já terminou o processo aí de vacinação e aguarda a chegada de mais vacinas. Há uma promessa de chegada de vacinas na próxima semana. Faz muito calor, minha gente. Demais, realmente. E vamos acompanhando aí um pouco as imagens. Bolsonaro negligenciou completamente o enfrentamento à pandemia, primeiramente contrariando a ciência e negando a pandemia, e, possivelmente, demonstrando total incompetência no planejamento do combate à pandemia, enquanto outros governantes em agosto de 2020 assinavam contratos antecipados com as indústrias farmacêuticas, o nosso presidente receitava cloroquina para a população. Tardiamente, em janeiro deste ano, o governo começou a comprar as vacinas contra o coronavírus, e por esta razão, estamos no fim da fila para o recebimento das vacinas, atrás de diversos países vizinhos da América do Sul. Faltam vacinas, não há um plano nacional de vacinação e a imunização da população brasileira corre a passos de tartaruga, enquanto diversos países, como a Argentina, anunciam a imunização para agosto de 2021. O Brasil poderá chegar a 2023 sem ter imunizado 70% da população. Não devemos esquecer que está em curso a reforma administrativa e pretende acabar com todos os setores de atendimento à população, e, principalmente, o desmonte da saúde. E, como consequência, a vacinação pode ser artigo de luxo. Por esta razão, a SESDOEM, sessão sindical, os docentes da Universidade Estadual de Bom, e, portanto, a gente vai encerrando aqui. Está demorando um pouco para sair aqui os carros. Estão aguardando a chegada de mais carros. Agora parece que um pouco de coisa já começa a se mover. Deve sair a carreata. Boa tarde, Maringaense. O pessoal está indo já para os carros aqui. E nós vamos, então, aguardar mais um pouquinho para acompanhar a partida dessa manifestação, desta carreata, neste sábado, que pede a saída do presidente da República e vacina para todos. É uma carreata organizada pelos sindicatos de esquerda, com liderança do Sintemar, e partidos políticos de esquerda também. Vamos acompanhando aqui, neste momento aqui, o caminhão de som começa a dar vida a essa carreata. Não há interesse do governo Bolsonaro e Mourão em acelerar a vacinação, pois eles têm medo da modificação popular. Por isso, atrasarão o quanto puderem a compra de vacinas, para poderem aprovar no Congresso, sem resistência das forças, as reformas que estão construindo e que irão afetar. Então, agora parte a carreata do sindicato e partidos de esquerda da cidade de Maringá, pedindo vacina já gratuita para todos. Vacina gratuita para todos e devagarzinho as pessoas estão saindo aqui do balão da antiga PUC, hoje conhecido como Bola de Neve, aqui na Avenida Mandacaru, e começa a carreata na cidade de Maringá. A concentração não é muita participação do Maringaense, mas tem um pouco de... E com essas imagens a gente encerra essa carreata na cidade de Maringá. A carreata, então, Legiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto